Não só é uma pessoa muito competente, um empresário muito competente, que é o meu amigo particular. E a gente estava receoso que ele não quisesse aceitar, e ele aceitou pelos problemas que ele teve ano passado, com a perda do pai dele e outros problemas que ele teve. E a gente ficou feliz, ficamos juntos com ele, falamos que continuamos juntos com ele. Ele me chamou para continuar na diretoria com ele, a gente ficou muito feliz com isso. A gente deseja e vai fazer de tudo para que ele tenha um grande sucesso na frente da gestão da CDL. Bom, você ficou quatro anos à frente, obviamente você tinha alguma meta aí para cumprir. Deu para resolver? Deu para cumprir todas as metas planejadas? Graças a Deus, já conseguimos cumprir o que a gente planejou. Conforme eu falei lá no nosso discurso, nós conseguimos... O principal objetivo nosso era realmente modernizar, ampliar o nosso auditório. Nós conseguimos fazer isso adquirindo mais uma sala. Fizemos auditório de 90 lugares de última geração. Como o presidente da federação, o senhor Jair falou, não existe um auditório aqui na região com a capacidade, a tecnologia que o nosso auditório tem. A gente fez isso para os associados, para os associados poderem cada vez mais interagir com a gente no CDL. Nós estamos lá para prestar serviço para os associados. Nós fizemos o site da CDL, criamos a Academia de Líderes, em parceria com a ProGente, desenvolvemos cursos, palestras, workshops, formamos várias turmas de vendedores do comércio, de gerentes de vendas para o nosso comércio. Enfim, a gente planejou isso aí, modernizou o nosso equipamento. Toda consulta hoje pode ser feita online, pela internet, sem necessidade de nenhum atendimento. O associado pode consultar pelo telefone, pela internet, pelo fax, enfim, mais rapidez e mais agilidade na informação para o nosso associado. Bom, em 2008, 2009, o Brasil passou por uma crise, um momento muito difícil. E vocês, obviamente, sempre estiveram dando suporte, especialmente para os comerciantes aqui da nossa região. Gostaria que você falasse desse momento difícil. É verdade. 2008 foi um momento não só para o comércio, mas para o Brasil inteiro, né? Muita dificuldade. Uma crise que não foi só. A gente, como presidente Lula, o ex-presidente falou, foi uma marolinha, mas foi realmente, afetou todo o comércio. Nós procuramos, naquela época, desenvolver campanha, desenvolver uma campanha do Dia das Mães, incentivando o pessoal a comprar no comércio. Desenvolvemos a campanha de Natal, que a gente já faz todo ano. Procuramos incrementar em outras áreas para que o comércio não sentisse tanto, que a gente sabia que aquilo ia ser uma coisa passageira. Então, com muita garra, com muita luta, e união, como eu disse, nós conseguimos superar esse momento. Bom, meu, quero agradecer, parabenizar a você por esses quatro anos aí à frente, e continua com o Ricardo, né? Na luta. Parabéns aí. Muito obrigado a você e a todos os seus companheiros. Fatos e Imagens, direto do Caia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui um dos primeiros Eu, mais um grupo de amigos A começar essa mudança no CDL E hoje eu faço parte Da presença do Ricardo Do Ivo Do presidente que saiu O Flavinho Eu ajudei a provocar essa mudança E assim vai ser Se Deus quiser Muitas mudanças virão depois Bom, nós registramos Um período muito difícil Aqui em Três Rios Com a Santa Matilde Que foi embora A gente sabe que Três Rios sobreviveu do comércio E hoje a gente está vendo Uma expectativa Completamente diferente, né? É, dessa mudança Dessa mudança de Três Rios Porque hoje Três Rios Felizmente está passando Pelo momento muito bom Onde estão chegando aí Boas empresas, né? O emprego está melhorando Eu me orgulho muito De fazer parte Daqueles momentos difíceis De Três Rios E até do Brasil Eu sou um comerciante Que eu fiz parte De toda essa mudança De todos os planos E graças a Deus Sustentei meus negócios Naqueles momentos difíceis E hoje sou aí Vitorioso Pego meus negócios E meu filho Assumindo meus negócios Graças a Deus Muito bem Então Me orgulho é muito Eu costumo dizer Que uma das boas coisas Da minha idade hoje É fazer parte De uma mudança Do Brasil De ver A mudança Que o Brasil Teve nos últimos 50 anos 45 anos Pra cá Eu como comerciante Eu sou comerciante Há 38 anos E foram muitas mudanças E eu graças a Deus Mudei junto Acompanhei essas mudanças Estou aí Hoje Podendo Passar pros filhos Um negócio Eu diria assim Bem Consolidado Bom Eu quero agradecer A sua participação Aqui no programa Uma Fata Sem Marcha É Eu quero aproveitar A oportunidade Agradecer A esse povo Trejense Esse povo Que sempre me apoiou Que sempre Teve um carinho enorme Comigo E é Recife Porque eu também Gosto muito De Trejios Amo essa cidade Então pretendo Sair de Trejios E agradeço Todo o carinho Que sempre tiveram comigo O Fata Sem Marcha O Fata Sem Marcha O Fata Sem Marcha E quando morra, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na cor no meu Vou dar de amor, deixe-me ser amor E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é racha e marido, 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 marido e sol E quando morra, me beija na boca, me ama no chão E quando morra, me ama no chão E quando sai de mim, leva meu coração Vou dar de amor, me chama de ser amor E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é racha e marido, marido, marido e marido, marido, marido e marido a terra assistimos o terceiro bloco do programa fatos e imagens mandando aqui um abraço para o Ricardo Rocha, o novo presidente da CDL aqui de Trezios também para os seus familiares, o Roberto, há muitos anos que a gente não se via um prazer muito grande, a sua mãe está sempre ligada e curtindo o nosso programa um beijo no coração, muito obrigado pela audiência e a todos da CDL que compareceram nesta festa realmente imperdível eu quero dizer que o Fatos e Imagens é um oferecimento de Farmácia Nazaré Farmácia Nazaré, a primeira do bairro de Vila Isabel a farmácia do Serginho e do Março fica ali na Professor Moreira, próxima a Praça da Mãe Preta eu falei, Farmácia Nazaré vamos a um bloco de comerciais e retornamos já já A Mãe Preta da Mãe Preta do Março